Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Mussilon aqui no canal do Zang, dessa vez com o áudio consertado Que no outro vídeo ficou muito baixo, eu clicava nas unidades e quando eu tava falando, não dava nem pra ouvir o que eu tava falando Então agora já está tudo ok, não vai acontecer de novo Então, Bordelow Eu poderia já começar a construir seu mercado de vinhos, o que me ajudaria em comércios E também em ordem pública, né? Hum... Aumenta bastante o crescimento da província também Mas acho que eu não vou gastar esse dinheiro agora, não Aqui atrás, nada dá pra construir Então agora o plano é destruir essa facção de anões Quanto antes Pra a gente poder atacar Artois E ir pra Ravon em seguida, pra pegar Marimburgo Então como eu tô no modo emboscado aqui E eu quero que ele venha pra cima de mim Eu vou só passar o turno E vamos ver se vai funcionar a emboscada Já frustraram a nossa emboscada, infelizmente Vai ficar difícil, né, meu? Eu poderia pegar o poço da Pedra Negra ali Devastar ele E eu acho que ainda tem muralha ali na nossa cidade A Artois não vai vir pra cima da gente Então eles não vão atrapalhar nessa guerra Já é alguma coisa Acelerar aqui, porque já foi a vez dos anões E é só isso que eu quero ver Vai ser bem difícil de voltar aos anões com o exército que a gente tem Se pegar em uma batalha Batalha terres normal Ok, parece que eles têm outro exército Fora da cidade Só que eu vou ter mais vantagens pra atacar eles dentro da cidade Será que eu tento? Eles têm um monte de guerreira, não Na guarnição tem barba longa É, vai ser uma batalha bem complicada Se eu for lutar Como você não tem armadura ainda, Zang? Esqueci de tirar armadura? Então vamos colocar essa aqui Vamos colocar essa aqui Arma de mão vamos colocar O que que se faz? Causa muito dano por magia Vamos pegar essa aqui então Tem encantado, vamos pegar Poção da Força Ok Então Deixa eu ver se eu tenho um muro aqui em Mount Forte Só pra confirmar Eu vou ter muro no próximo turno Então vamos aguardar mais um turno aí Tentar ficar no muro emboscado de novo aqui E assim que acabar esse muro Eu vou pra Poça da Pedra Negra Na real eu vou até ficar mais perto Vou vir aqui Tentar ficar no muro emboscado aqui mesmo Nosso herói que não se moveu É o nosso Banshee Cadê minha outra Banshee? Tá lá em cima Vem danificar as muralhas dessa cidade aqui Com as muralhas danificadas A gente vai ter mais chance De destruir essa cidade Tá em bordelo eu não vou construir nada Vou só juntar dinheiro por enquanto A menos tem uma coisa boa aqui Deixa eu ver Vou aumentar nos ainda 75 Vai ajudar vai Então vamos passar o turno Agora o Império está em guerra com os Contos Vampiros Finalmente Então quem sabe os Contos Vampiros vençam essa guerra aí A gente consegue fazer uma aliança forte Carg-Zifflin Opa, caiu na minha emboscada Então vamos salvar aqui Finalmente funcionou E bora lá Ok O que ferrou um pouco nessa batalha aqui É que tem muita árvore O que vai atrapalhar a gente Tem um equipamento aqui atrás Parece que é de Elfos Negros Não faz sentido Mas Tá O meu plano Primeiro é pegar as Cavalarias que a gente tem E mandar atacar esses Arqueiros Que estão aqui atrás Então os nossos Arqueiros Podem ficar aqui atrás Que eles vão atirar neles Na verdade eles podem ficar aqui É bem difícil de posicionar Isso aqui por causa das árvores Isso é o problema Deixa eu ver se você consegue bater nesse cara aqui Sozinho Não Mas Duke Você vai se jogar no meio do combate ali O Zang também Mas vai vir do outro lado Vocês Vocês aqui Você E você Podem ficar aqui Vocês são grupo 1 Todos os outros aqui Grupo 2 Vocês fiquem aqui agora Não vai dar pra gente flanquear direito Porque é tudo torto aqui Mas vamos ver o que a gente consegue fazer Mecanismo Morse pode ficar aqui Você consegue bater em algumas unidades sozinho Vocês aqui Falta alguém Acho que não Vou ficar com 30 ventos de magia mesmo Arqueiros Tentem não ficar muito perto deles Aí é que tá bom E vamos lá Tá Primeira coisa Tem que fazer Colocar cada unidade pra atacar uma aqui Então vocês vêm pra cá Vocês Pra cá Vocês atiram nessa galera aqui Vocês aqui Tuque vermelho Vem brigar com esses guerreiros anões Então você Vem aqui Você Aqui Zang Vem brigar aqui Mecanismo Morse Vem pra cá Você Vem pra cá Você Você Aqui Você Aqui Agora do outro lado Transfera Vem aqui Vocês Aqui Vocês Aqui A gente consegue cercar pelo menos a maioria deles já tá bom Tá Então Quem falta Tá Nossa cavalaria Vocês Podem vir pra cá Vocês Peguem esses caras aqui E Eu acho que vocês conseguem ganhar deles uma boa Vou até colocar isso aqui De investida Pra ver se Ajuda Vou colocar aqui em slow motion Senão não vai dar pra ver as coisas direito Emboscada é uma batalha muito importante Acontece coisa muito rápida Então Já vem nossos espectros malditos aqui Pegar alguns anões Vocês Já podem vir pra cá Invoca uns esqueletos aí pra atrapalhar essa galera Acho que não deu pra ligar duas vezes Então eu vou invocar zumbi Vem aqui ajudar vai Invocou assim Tá Acho que eu já posso tirar do slow motion Nossa cavalaria que tá batendo em todos os deles que estão vindo aqui Tá vendo só uns guerreiros anões aqui mas não vai atrapalhar a gente Vamos acelerar um pouco Lá vem o ataque pelas florestas Nossa bala esfera já tá aqui Vamos botar mais uns esqueletos aqui Do vermelho tem que sair daí Do vermelho tem que sair daí com o seu bichinho alado Pra franquear na galera Esses aqui estão cercados De todos os lados possíveis Mecanismo morto Por que você não foi lá atacar? Vai lá perseguir essa galera aqui Vocês tentam voltar pra dar mais uma investida Do vermelho cura esses caras aqui Beleza agora que você já voltou Vem atacar esse cara aqui É nóis Vocês pegaram o dia errado pra brigar comigo Vou botar uns esqueletos aqui Se der acho que não vai dar Se não tem alcance né Ah você tá voando Então você tem sim Beleza agora Pega essa galera por trás aí Vocês dão uma investida aqui Dá pra ser melhor essa investida aí gente Mas tudo bem Pelo menos eu não tô ficando surdo Com o mecanismo morto Então já é alguma coisa Não deixa ele fugir não gente Vocês podem vir ajudar aqui os outros lugares Vou botar mais uns zumbis ali no meio Uns esqueletos Vou botar essa galera aqui Agora é só perseguir Deixa eu colocar em slow motion Pra cada grupo perseguir alguém Vocês vem perseguir Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês podem atirar Vocês não tem visão de ninguém aqui Vocês vem pra cá Vocês pegam esses caras aqui Vocês esses aqui Vocês esses aqui Tá aqui Vocês peguem esses Espectos malditos, peguem esses guerreiros anões aqui Acho que agora eu mandei perseguir todo mundo né Tem um grupo aqui grande Quanto menos eu vou deixar escapar, vai ser mais fácil pra gente pegar a cidade deles Transfera vai pegar aquela galera ali Mecanismo Mortis, me ajudar a pegar o Lord deles Eu quero esse cara morto Ok, vem aqui pra cá, Espectos malditos, preciso de vocês Tem uma galera correndo aqui Vamos ver se consigo pegar esse grupo aqui A gente tá passando até os carros dos ovos aqui na rua Vai lá tentar pegar essa galera ai Vocês acho que alcança todo mundo ai E o cara não morreu ainda Não morreu? Não morreu não, ta aqui Caramba, pega ele Ok, vocês continuem perseguindo essa galera ai De preferência não deixe ninguém escapar Fugiu um grupo ou outro, mas a maioria a gente pegou E o senhor deles morreu também Muito bom Beleza, Vitória contestava, não perdemos quase ninguém Isso é ótimo Vamos ainda pegar esse aqui e dominar os prisioneiros Para recuperar nosso exército Infelizmente eles conseguiram voltar para a cidade deles Mas agora a gente consegue atacar a cidade principal E isso já vai quebrar bastante a economia deles Espero que esses elvos não resolvem brigar comigo Por enquanto Depois a gente pode até conversar Ok, ganhamos alguns seguidores ai Tem um gato preto Então vamos aqui atacar então Carg Siflin agora Se bem que eu poderia Não vou atacar Carg Siflin não Poderia atacar o exército que está fora Mas ai ia ser mais complicado para a gente Na real antes de eu atacar Deixa eu ver se abaixo ai consegue danificar as muralhas para mim Tá, não conseguiu Só inútil Então deixa eu botar os pontos aqui Agora nosso duque vermelho vai montar num Pequenino dragão zumbi E vai ganhar E vai ganhar, deixa eu ver Bretonium knights Dread guardians Deixa eu pegar esse aqui É bem interessante Zang Você vai ganhar mais liderança Não Mais defesa corpo a corpo Então agora ataque aqui Vamos salvar Nem vou usar torre de cerco, não precisa E bora lá Ok, começamos com 11 litros de magia Vou tentar pegar um pouco mais Porque vamos precisar Queigamos muito mais Então vamos dar uma olhada aqui no nosso Decargão zumbi agora Bem bonitinho, está até olhando para a câmera Olha que bonitinho Todo simpático, olha O duque está confortável aí Está restado no duque, duque Só para saber só Se eu não me engano Agora a gente tem um bafo né Suspiro pestilento Então a gente vai poder soprar um bafo aí Nas unidades inimigas Arqueiros Vocês vão ficar aqui nesse cantinho aqui Todos vocês podem ficar alinhados aí Zang Você vai subir no muro primeiro Cavalaria pode ficar meio atrás Bora Quem está no muro aqui já Então você vem para cá Vocês aqui Vocês se aproximam daqui Vocês todos daqui Vocês vão lá quebrar o portão para mim Arqueiros podem ficar aqui Aqui é o nosso bichinho aqui Aqui é o nosso bichinho aqui Eu já tomou um dano já Antes de eu pousar Deixa eu só Soltar um baforado aqui Nessa galera Vem até para a parte de trás aqui Para ficar mais fácil Vem para fora Nessa galera aqui agora Então vocês podem ver Ele que machucou um pouquinho só Fiz barba longa Agora pode atacar aí Agora pode atacar aí Esses arqueiros já eram Acelera o passo aí gente Que senão vocês vão morrer Quer dizer, vocês já estão mortos Mas vocês vão se machucar mais Daqui a 40 segundos A gente pode usar nosso bafor de novo Vamos colocar mais uns Esqueletos aqui embaixo Eita que formou uma linha bizarra Que eu não me posicionei direito O que aconteceu aqui? O Duc Vermeiro O Duc Vermeiro está brincando De matar anão Então todos vocês aí podem Na verdade só vocês Vocês dois vão ficar no portão Vocês também Vocês podem vir aqui Abandone todas as esperanças Agora voa aí Duc Que o bafo de Souto Gagão Já liberou de novo Então Aqui nesse aglomerado Aqui Nossa Ataque aqui Vocês sobem aqui E esse portão aqui não quebra gente Agora sim Entrou Subiu aí Vocês Entrou também Vem matar esse Al-Qaeda aqui Arqueiros podem se aproximar mais Que a toa já é nossa Arqueiros podem se aproximar mais Arqueiros podem se aproximar mais Que a toa já é nossa Tadinho desse Al-Qaeda Tadinho desse Al-Qaeda Os Jardins estão completamente perdidos Eles não sabem se bate ou se colhe Juntou esses dois no mesmo lugar Esquece Fica muito roubado Tadinho Todo mundo está no muro Vem atacar essa galera aqui Cavalaria Já pode entrar aqui também Para me ajudar Quase ganhada Ganhada Quase ganha Levanta aí rapidinho Duque Vamos soltar um bafo nesse Al-Qaeda Tadinho Tira metade da vida dele Continua e vai para cima Tem algum arqueiro atacando a gente aqui Vamos para cima desses caras aqui Olha a ousadia do cidadão Vem fora daqui Vem fora daqui Vocês não tem quase ninguém Por que vocês estão lutando ainda gente Vem fora daqui Depois vai soltar um bafo naqueles barbalongas ali Esse Al-Qaeda que já correu Então vamos levantar voo Vem fora daqui Melhor cura essa galera aqui se der Não dá Acabou meu Acabou Tem limite de uso Então vem aqui brigar com essas barbalongas Vem aqui brigar com essas barbalongas Outra Caramba eles não desistem Tirem empurrando Mecanismo morso pode vir para a ca também Cavalaria Vem pra cá Agora acho que acabou. Não é possível O Grameiro nem foi machucado E vitória Ok, eu vou ocupar, vou manter essa montanha aqui, vamos parar uma corrupçãozinha Tem o botão adquirido, cercador confiante, vamos tomá-lo debaixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo Pergaminho do poder, carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Ok, então eu vou desconstruir isso aqui No próximo turno eu já vou pegar o posto da Pedra Negra Eles não tem de onde recrutar exército agora Bastone eu vou construir para você melhorar aqui a cidade Você pode vir aqui e tentar bloquear o Tio Froi, porque daqui a pouco a gente vai para lá Não conseguiu, essas banchas estão difíceis, hein? Então você já fez sua ação nesse turno Cara que Ziflan é um nome muito de vampiro, né? Vamos colocar montanha, meia noite Bem clichêzão Pronto Agora eu faço turno O que você quer aqui? Fada Feiticeira Normalmente morrer só, né? E aí Melarga, cara, que Ziflan não pediu paz Esses estão confiantes que vão ganhar a guerra ainda Esse ali do Thorhall, tadinho, está abandonado O louco, o chifrou e saiu para me atacar, olha só Caramba, não estava pensando que ele ia vir me atacar não Mas talvez quando eu chegar no pouso da pedra negra eles desistem Porque eu vou estar na mira da cidade deles Se perder só o castelo Bastori, não tem problema não, dá para retomar fácil Porque esses anões me atrasaram Vou acelerar aqui que eu esqueci Ok, tem mais uma tecnologia lá, dos bônus, agora vamos colocar... Vou pegar esse aqui de relações diplomáticas com todas as facções Pode vir a ser útil Então vamos vir para cá agora Só dar uma resolução automática Ocupar O poço da pedra negra eu vou deixar porque é um nome até que bacaninha Agora você, melhor aqui, você constrói esse poço vermelho Aqui vamos colocar evasão agora para liberar as outras magias Vamos colocar imortalidade, Zang Para você só ser ferido e não machucado Quer dizer, só ser ferido é ser machucado Para não morrer, no caso Então mais um ponto aqui E um poço de armadura Montfort, vamos melhorar essa paradinha aqui, será? Não, vamos melhorar aqui o Bordelow Para construir a guardação que ainda não tem Essas cidades aqui do novo mundo eu realmente vou abandonar por enquanto Porque eu tenho que focar no desenvolvimento dessas aqui Por enquanto eu acho que eu não vou cobrar tributo dessas províncias aqui Não, eu vou sim, porque muda muito a minha renda Então tenta bloquear o exército do Shilfroy para mim Nossa guarnição é minúscula, então não vai dar para defender Nosso fracasso crítico Preferido Vou vir para cá então Se o Shilfroy não sair dali, ele perde a cidade dele Então eu acho que ele vai sair Faz efeito, ele vai morrer de atrição na minha cidade Eita que o Marimbucu está dando uma volta Tá atuando? Não desistiu, ô louco Isso que é a confiança que vai ganhar Mais uma volta Não desistiu, ô louco Não desistiu, ô louco Bene WARMeks Então você se interessa Um papis Demomatiza Música Aaaaaaah Então vamos tentar bloquear o exército deles de novo aqui Fracasso, tá difícil hein Põe a danificar muralhas A gente alcança ali, não Mas como que a gente não alcança ali? Tá, então eu não alcanço eles provavelmente por causa desse rio que tem aqui em baixo Poderia vir aqui e pegar a cidade deles, a primeira Não iria atrapalhar muito, mas no próximo turno se ele atacar a cidade eu consigo Atacar ele, então vamos pegar aqui Não vou nem lutar Então já vou construir uma guarnição aqui agora Vou desconstruir essa parada aqui No próximo turno meu exército já tá cheio de novo, então ele vai ter que sair correndo ali Vamos colocar o sopro da morte, que é uma magia que dá bastante dano Aqui eu vou parar de cobrar renda, mesmo recebendo bastante dinheiro Porque a corrupção ainda tá muito baixa E não vai dar pra gente ficar segurando essa cidade Se ficar tendo rebelião Aqui eu vou colocar esse aqui de ordem pública Não, na verdade eu vou colocar esse aqui de crescimento Aqui também dá ordem pública Deixa eu ver quem gosta mais de mim aqui Os contos vampiros Não vou fazer lenço com vocês ainda Provavelmente eles vão me atacar no próximo turno Eu vou lutar só pra machucar o máximo possível de unidades deles E depois destruir com o exército do duque E assim está no próximo turno E aí Pai Pai Cida E aí 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 Lá vem o senhor de cara que Ziflin se suicidar aqui Tchau, facção destruída Então agora eles vão atacar a gente aqui Vamos tentar machucar o máximo possível desse exército Para exterminar com o duque depois Beleza, a gente tem bastante infantaria Mas eles tem bastante torres de cerco Então vai ser bem complicado isso O que eu vou fazer é tentar derrubar o máximo de torres possível Para machucar a infantaria deles Então eu tenho que ativar todas as torres É menos aquela última ali que não vai servir para nada Então, deixa eu ver, vocês ficam aqui Vocês, outros zumbis, ficam aqui Um de vocês fica aqui, para ativar aquela torre ali Vocês podem ficar aqui atrás Esse cara de saia da cripta podem ficar aqui atrás E esses esqueletos podem ficar aqui Vai ficar aqui Ok, só espera as torres ativar Tá, então Então você ataca essa aqui Você ataca essa aqui também Você ataca essa daqui também Você começa a machucar essa torre aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Você vai machucar essa aí Essa do meio vai cair rápido Porque tem três torres virando nela Esse tem um terabuco? Tem Então, morcegos Pelo menos um de vocês Não precisa dos dois A primeira torre está caindo Beleza, agora você ir mirando essa aqui Não tem mais nenhum para a gente acertar Parece que está em 25% A cavalaria deles acho que vai tentar quebrar o portão ali E vamos preparar aqui Lá vêm eles Então o Chifre vai abandonar a catapulta deles Então vamos ajudar ali Tá, isso que são escudeiros de infantaria Vai ser bem complicado de matar Vai lá, morcegos Derrubem os arqueiros dele pra mim Tá, sai daí que o Chifre vai ajudar Vai lá pegar uns arqueiros também Vai vir uma cavalaria ajudar esses arqueiros Então volta Vamos pegar esses homens de arma aqui Só pra desviar um pouco da tensão deles Olha, mira nessas unidades aqui do Trabuco Daqui a pouco eles vão quebrar o portão E vão conquistar o meio da cidade ali Mas até lá eu tenho que machucar o máximo que eu conseguir Beleza, vim os dois aqui pegar esses arqueiros agora Assim que eu descer nesses arqueiros As cavalarias vêm em cima de mim Então eu tenho que descer tudo de uma vez só Vem a cavalaria, não dá pra atacar eles Vem pegar essa galera aqui então Na real deixa que a torre cuida desses aí Vem ajudar aqui O Chifre foi malandro Usou o terreno a favor dele lá no laguinho Só por causa disso que eu não consegui atacar Senão eu já tinha derrotado ele Estão pegando lá no meio da cidade Estão pegando lá no meio da cidade Não pelo menos acho que todos esses infantaleiros que estão no muro aqui A gente vai conseguir matar Eu vou tentar matar o máximo possível esses cavaleiros aí Eles estão tentando atacar pelo portão Deixa eu ver se eu vou atacar os arqueiros aqui Se eles vão voltar Pra torre voltar a atirar neles Bom, nada, ele está me ignorando Então os arqueiros deles estão correndo aqui Estes aí não voltam mais Tem que pegar esses homens de arma Quando isso aqui chegar a zero Esse número aqui em cima eu perco Mas como é uma batalha perdida Só quero machucar o exército O Chifre não vai conseguir subir no muro Porque ele está num cavalo Então vai ficar mais fácil pra gente ganhar a batalha do muro E a gente já montou um atalho do exército deles Então ainda tem uma chance Cadê se as unidades perseguir? Vai ajudar ali Agora eles vão correr Um monte de morcegos perseguindo eles Se querem correr eu já vou ajudar ali o outro lado E a gente corre pro meio E tenta bater tudo que está lá dentro Pelo menos a gente tem bastante lanceiro E o que sobrou dos exércitos deles é tudo cavalaria E os lanceiros tem vantagem Beleza, correram Vem ajudar aqui agora Então vocês dois descem aqui Vocês vão ter que ir lá já começar a brigar com a cavalaria deles Na real eu desço todo mundo Até porque o tempo está acabando Eu preciso chegar no meio Não vai dar tempo É, tá bom A gente conseguiu machucar o exército deles 3, 2, 1, acabou Quase que a gente conseguiu defender ainda Eles pegaram o castelo pra eles E agora a gente vai pegar o castelo de volta E agora eu vou pegar o castelo de volta A Ravon veio aqui fazer Tentar atacar alguma coisa minha Provavelmente eu vou ter que atacar eles primeiro Antes de atacar Artois Ou eu venho aqui e pego o bastone Ou eu... Na verdade é até melhor pegar o bastone Do que manter essas duas dedes aqui Que eu posso retomar depois Sem problema Deixa eu ver Eu tenho que alcançar aquele castelo lá Não é possível Aí sim Tá, então vamos botar mais um ponto aqui Em Sopro da Morte Vamos atacar o castelo bastone mesmo Porque se eu atacar a Ravon Eu não vou ter movimento pra vir aqui Eu não ia lutar Mas assim É a batalha de vingança agora Então, Shilfroy Vamos lá Ok, 21 ex de magia Vou tentar pegar um pouco mais aqui Tá, não deu uma mais Então, já vamos atacar por aqui mesmo Peguem esse portão aí Arqueiros, fiquem no lado direito Lanceiros, vocês vão atacar pelo portão Porque eles tem bastante cavalaria Todos vocês aqui Vão subir no muro Zang também Duque também Então, pausa Vocês dois aqui Vocês dois aqui Você aqui Você aqui 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 Zang aqui Vocês aqui A cavalaria pode ficar aqui atrás Vocês O grupo que vai atacar o portão aí Acho que o portão tá aberto Não deu tempo de vocês reconstruir Então vai pra cima Duque vermelho Você vai pegar o Shilfroy Mas não agora Primeiro a gente precisa vir atrás dessa galera aqui Que é o que tá com a vida mais cheia Os cudeus da infantaria E a gente vai dar uma baforada neles Ué, solta aí meu filho Agora sim Então o portão já tava quebrado aqui Não deu tempo de eles reconstruir Então o portão já tava quebrado aqui Não deu tempo de eles reconstruir Eles vão matar e eles já tão quase perdendo Não tem gente, o portão tá aberto Agora eu vou lhe dar uma baforada nos cavalos dele Agora eu vou lhe dar uma baforada nos cavalos dele Agora eu vou lhe dar uma baforada nos cavalos dele Então eu vou vir pra cá a Duke Primeiro vamos jogar um Sopro da Morte aqui quando você chegar mais perto Aí já um Sopro da Morte E enquanto o Sopro da Morte carrega você já vai dar uma baforada junto Tudo isso Rodriguez Ele vai ver game É pra cá Isso bonito Eu vou com mais uns esqueletos aí, o Schilfroy veio aqui brigar com a gente, antes eu tenho um cavalo né Schilfroy Vamos dar um pouquinho da amostra de terror para os cavaleiros dele de novo Começando com esse aqui Não sobrou nenhum cavaleiro Schilfroy já era Vamos só ocupar Então retomamos aqui a nossa província, temos mais 30% de chance de emboscada por derrotar o Schilfroy Se apenas um duque não fosse tão honroso para se esconder, talvez ele poderia defender a floresta de Arden Vamos colocar armadura Castelo Bastoni, eu vou melhorar vocês, já que a gente tem que construir tudo do zero Ali eu nem sei se vai dar tempo de eu construir alguma coisa, mas eles vão destruir ali primeiro Acho que eu não vou gastar em nada no momento, eu vou... não vou gastar aqui, espalhar corrupção Vou destruir o Artois nesse vídeo, aí sim eu encerro Tá, volta aqui a botar ordem pública Vamos ver se o Parravon vai ter coragem de atacar a cidade ali comigo do lado Tá com o Ronet, fez confederação com o Artois A gente ia atacar os dois de qualquer forma, então não tem problema nenhum Mas por que eu acho que o Exército do Renin deve estar por aqui Pode pegar as dades, meu filho, se você quiser Ele pegou mesmo, caramba, muita coragem Vou acelerar aqui Acho que não chegou a notícia ainda que o Duke Vermelho agora tem um dragão no Exército dele Então vamos ali pegar as dades de volta, né, já que eles tomaram da gente Senão tem nem exército pra lutar comigo Ok, não ganhamos nenhum atributo por derrotar esse cara aqui Vamos colocar um ponto em... Eu não vou colocar mais ponto aqui não, porque não preciso Vamos colocar de ganhar poder, não ganhar mais reserva de vidros de magia Aqui vamos colocar esse do crescimento Então agora que é o Artois é só fazer uma confederação Eu vou ensinar esse vídeo por aqui pra ele não ficar gigante Então na próxima parte a gente vai atacar o Maremburgo provavelmente E começar a atacar a facção principal da Bretonha, de Corrone Então se você gostou deixe seu like aqui embaixo Vejo vocês na próxima parte e tchau! Então...